Quando for curtir o verão, não precisa se preocupar com cabelo no sol, piscina, mar. Com o passo a passo que eu vou te ensinar neste vídeo, você aproveita a estação sem danos aos cabelos. Olá, eu sou Rick dos Anjos, cabeleireiro e embaixador da marca MET do Boticário e expert da beleza na web. Hoje eu vou te ensinar como ter cabelos impecáveis e saudáveis durante os dias mais quentes com a linha Operação Verão. Ó, mas antes disso, se inscreva no canal, já deixa o seu like e siga a beleza na web nas redes sociais. A linha MET Operação Verão é tudo o que você precisa para cuidar do cabelo nessa época do ano. A linha conta com 5 produtos que possuem fórmulas com antioxidantes e proteção UV, o que faz toda a diferença nos dias quentes. Shampoo, condicionador, máscara, leave-in e spray tastrezador. Os fios ficam macios e com mais brilho logo na primeira aplicação. A minha modelo de hoje é a Priscila e ela tem o cabelo loiro, que precisa de muita proteção. Ela vai me ajudar a mostrar o passo a passo para vocês. Vou começar com o shampoo restaurador, que possui uma fórmula vegana e remove por completo os resíduos de sal e cloro do cabelo sem embaraçar. Em seguida, aplico a máscara restauradora, que penetra nos fios, repondo os nutrientes perdidos e deixa o cabelo duas vezes mais macio e mais brilhante. Deixe agir de 3 a 5 minutos. Então, passe um pouquinho de condicionador restaurador na extensão dos fios para deixar o cabelo super macio. Agora, chegamos no leave-in protetor. Ele age contra os raios UV, sal, cloro, frizz e possui proteção térmica de até 230 graus. Ele é o produto ideal para se ter na bolsa e reaplicar durante o dia. Inclusive, quando for tomar sol e entrar no mar ou na piscina, pode reaplicar toda vez que sair. Pode colocar um pouquinho do comprimento às pontas do cabelo, seco ou úmido, espalhando bem. Agora que os cabelos estão limpos e nutridos, a gente entra com o spray texturizador para finalizar e deixar o cabelo com aquele efeito de praia. Agora sim, cabelo protegido e restaurado. Pode ir na piscina ou tomar banho de mar e passar horas no sol sem medo, porque o cabelo vai continuar nutrido, macio e com muito brilho. Então, gostaram? Então corre lá no site da Beleza na Web, porque essa linha é limitada. Comenta aí e deixa o seu like, hein? Beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho